Xtreme Game no jogo Mad Max parte 4 No vídeo anterior eu tinha ido lá conversar com o chefe da fortaleza e ele me disse para Tirar alguns... destruir alguns... Espantalhos, se eu não me engano Do território dele O que é isso? Ah, é para instalar o Sniper no carro Instalado E agora? E agora? Hora de testar os Sniper É melhor do que eu pensava Mais equilibrado Minhas mãos foram controladas por outros poderes Estavam na casa do Barron Eu preciso de um recalco Bom, vamos procurar alguma coisa para fazer Basicamente, coletar... A sucata e está no território opa, tem alguma coisa ali acerta meu carro aí fazer um favor tem algum, ah, ali ah, lá em cima, como que faz para ir lá em cima o que? Vamos lá. Local 100% saqueado. Já consertou o carro? Vamos. Ó, tem um calango ali. Vamos preencher o sangue. Agora, ó a fome. Comendo calango. Isso aí, Edmax. Agora, vamos detonar aquele sniper ali. O barulho desse carro é louco, né? Nossa, já derrubou? Nossa, já derrubou? E esse acampamento aqui, cara? O barulho desse carro é louco, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é hora da pancadaria. Chegarou a pancadaria. Verou pipoca! Nossa, vai já? Toma isso, aqui é o verdadeiro Mad Max Hora de pegar as gatas Ué, não dá pra ir ali? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Tem o cantil de água, mas acho que eu vou pegar depois Caso eu perca sangue ou beba água, depois eu reencho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Toma isso Quase que eu me foda aqui Arrancaram o sangue pra caramba, cara E agora que eu tô vendo que dava pra explodir esses barril aqui Bom, já que você foi o fodão Que tá tocando aí, que tal essa aqui, ó Nossa, já explodiu todos os galão Vamos lá, vamos lá Ixi, tinha comida de cachorro aí, ó Se eu soubesse, não tinha gastado a água Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Aqui não tinha vindo ainda. Cadê? Tá faltando ainda. Apenas um, cara. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Meu primeiro acampamento conquistado. Obrigado. Obrigado.